Muito obrigado, doutor André. Alden, desculpe. Bom, eu vou fazer aqui uma dinâmica de alternância. Eu chamo, então, pela liderança do Solidariedade, deputado Zé Silva, por três minutos. Senhor presidente, senhor ministro, senhoras e senhores parlamentares e convidados. Quero iniciar aqui, fazendo, senhor ministro, um análise dos últimos 50, 100, 200 anos do Brasil que fez opção pelo modelo de desenvolvimento equivocado em que as populações do meio rural, do campo, sempre ficaram à margem do processo de desenvolvimento. Nós da roça, nós do campo, nós sempre ficamos, por último, com as políticas públicas. E agora, no momento em que nós estamos vivendo uma crise hídrica, onde o ministro, vossa excelência, fala das questões energéticas, da nossa matriz limpa, Mais uma vez, talvez por falta de informação, a imprensa, a população em geral, comete esse equívoco em jogar para a agricultura e para o produtor rural a responsabilidade pela falta d'água. Isso não é verdade. Sim, é verdade que o campo utiliza uma quantidade maior de água. Segundo a própria Agência Nacional das Águas, o campo utiliza 61% da água. A cidade, 27% e as indústrias, 12%. Só que as cidades, elas não preservam os rios, não preservam as nascentes, os topos de morro. Às vezes faz uma conta errada de uma matemática, que eu não sei qual que é o fundamento, de que um quilo de arroz, um bife, gasta tantos mil litros de água. E, na verdade, a agricultura limpa a água. A planta absorve essa água, filtra essa água, transforma em alimento e, no máximo, 12%, como nos grãos, na soja, do milho e do arroz, 12% é que fica no alimento. O restante vai alimentar o ciclo hidrológico. E não existe a história de que a água vai acabar. A água é sempre a mesma no planeta. Se ela falta aqui ou falta lá em determinada época do ano, depende de nós. Depende da maneira que nós manejamos o meio ambiente. O pagamento da água continua equivocado. Ele é pago para quem faz a captação, a distribuição e o tratamento. E, principalmente, que mais suja a água, que é 85% da população que estão nas cidades. Então, para ser bem objetivo, eu poderia falar que o produtor rural, 20% do seu patrimônio, ele destina à reserva legal, a produzir o ar mais equilibrado, o meio ambiente equilibrado. Então, a nossa proposta, senhor ministro, e aos colegas parlamentares, é remunerar o produtor rural, remunerar os agricultores, sem entrar no debate de que há também agricultura que polui, mas a responsabilidade é de quem? É do Estado brasileiro, que não tem uma política, não tem uma política de Estado, da assistência técnica, para organizar... Não tem uma política de Estado para orientar os nossos agricultores. A educação formal do Ministério da Educação precisa ter um programa de educação ambiental. O Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, agora, através da Agência Nacional de Assistência Tegra e Extensão Rural, que é uma educação não formal, precisa ter como prioridade do Estado brasileiro. Senão, as futuras gerações terão que ocupar essa casa mais uma vez. Os senhores e as senhoras que estão representando aqui a sociedade, as organizações, terão que voltar aqui, porque não é na cidade que nós produzimos água, e sim no campo. Então, por isso, eu queria deixar aqui essa proposta de remunerar quem verdadeiramente produz água e um programa de consolidar todas as ações dos ministérios e dos órgãos do governo federal em sintonia com os municípios para educação ambiental e revitalização dos nossos mananciais. Aí nós teremos muita energia e muita água.